Oi, hamburgueros! Eu sou a Juliana e esse é o canal de caçadores. Essas crianças aqui desanimadas, gente. Fica, cadê o boné que eu botei em você, que tá bonitinho? Já começa com o barraco. Quero ir na baixa, rapaz! Quero água. Pô, sério, é agente de carro e é o tempo todo. Quero água, quero xixi. Olha essa boca de caçapa. Gente, que boca de caçapa essa pra tomar o troço? É o seguinte, gente. Hoje foi o dia que a gente acabou não indo pra NASA. E a gente falou assim, eu preciso comprar um tênis, porque eu só trouxe esse. Inclusive, essa calça aqui é da Quintess, bem bonita, né? Aí eu falei assim, já que a gente hoje vai ficar no day off, eu vou gravar um vlogzinho de celular mesmo, pra vocês não perderem o que a gente vai fazer hoje. É como viagem não tem tempo perdido, gente, e você deixa de fazer uma coisa, você tem que enfiar alguma coisa. Senão, pra fazer o quê? Ver televisão? Não vale. Olha onde a gente está. Segredos de vitória, pra você ficar cheirosa e gostosa. Ai, que cafona essa música. Uma bosta! E aí Tchau, tchau. 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 Tá, tchau. esimerkamente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá falando do gulistro, né? Seu tapete tá doido... Olha que garrafa bonita, é 9 dólares. Não sei nem o que que é, gente. Deve ter sido algum festival do Epcot, eu não sei. E os copos realmente bonitos, ó. Esse aqui é do Star Wars. 12,90. Star Wars. Ah, tem uns negócios de cozinha muito legais, né, sempre. Olha aqui, esse aqui tá muito barato, a luva da Disney, R$5,99. Muito barato! Tá, pô, esse aqui é a Vental. Esse aqui é do Réveillon, com certeza. É, isso aí é festa pra fechar em Réveillon. É, não dá, não. Não é pra nós. Esse aqui era o Henrique, já ia brigar com a criança, falar que tá de sacanado. Esse aqui é o festival de comida do Epcot, o Epcot sempre faz esse festival aí. Ah, e você bota o vinho aqui, isso mesmo. Aí você põe, segura, tipo, a comida e a taça com uma moção aí pra poder comer, entendeu? As comidas do Epcot são muito boas. Inclusive, eu queria comer um fichante lá, maravilhoso. O que mais que temos aqui, ó? Negócio de jardinagem. Pratos aqui são bonitos, bem bonitos. Cerâmica do Mickey, lindo. Mas, pô, não vou levar cerâmica não, depois quebra eu fico chorando. Guardanapo, R$5,99. Os pratos, o conjunto. Oi? É, gostou? Isso aqui é muito pesado, cara. Por isso que eu acho que ninguém comprou essa e foi pro Alva. Aí é aqui que liga. Ah, é nada pesado. Ai, ela deve ficar linda, linda, no escuro. Tem esse aqui, ó, tá barato, porque ninguém tá se formando no momento. R$1,99. Esse aí é o cabelo do mal. Eu vi que tem um do Carros aqui, ó. Esse não é Carros? Não. Errei? Errou. É um filme de coisa de humor, assim, não lembro o nome. Ó, esse aqui é do tempo que nenhum transporte público no Brasil tinha ar-condicionado, ó. Faz tempo. Bonito, né, ó? É muito vera-verão. Epa! Bonito pra caramba. Os meninos estão muito numa vibe em Minecraft, então a gente vai comprar esse pijama aqui. Que tá saindo por R$16,00 menos 40%. Depois eu vejo o quanto dá aqui. Assim, pra quem não gosta desse... Tá, mamãe fechou. Tem no Harry Potter, tem no Star Wars. Mãe, você não fechou. Pô, cara, eu tô aqui gravando vlog e comprando essa pijama, meu amor. Ó, bora, vamos. Ah, comprei meia e pijama, bora. Tá precisando... Meu filho, tua meia tá um chulé. Parece que tu pisou no, sabe no quê? No rato morto. É. O quê? Tu chamou tua mãe de rato morto, garoto? Mato morto. Aham, sim. A moça, pior que a moça saindo ali, parecia que tava mesmo falecida, coitada. Ainda tá com a coroa do Burger King. E morreu. Gente, ela tá com o braço, gente. O meu Burger King tá passando mal. Bora, Henrique. Vem, Eric. Pantada, ela já tá com os braços juntos, tipo... Ela acabou de deitar ali, porque ela não tava ali. Ela tá com os braços juntos, tipo, porque ela se foi. Mesmo na hora que... Agora a gente chegou na Crocs. Eu vou te falar, até eu usaria uns desses. Olha, acolchoado. Usaria. Usaria facilmente. Cara, eu sempre fui aquela pessoa que... Ai, deu e me livre o Crocs. Olha como é que tá bonito. Não, esse aqui já é demais. Tem até uma pochete de Crocs. Mas você acha mais legal esses que é tamanco, ou esses que é papete? Tá manco. E aqui, a promoção é a seguinte. Compre um e ganhe o segundo. Peraí, ganhe 50% de desconto no segundo. Porém, eu vi que no aplicativo tem um desconto maior ainda. Tuínos. Eles usam Crocs desde que nasceram. Desde que nasceram, gente. Muito bonitinho, né? E é só que já é o terceiro, porque eles estão caminhando pro terceiro já. Caraca, maneirão esse mesmo. Só que é pra dúvida. Esse de AT também maneirão. É. É ele que já viu um ali, diferente. Parece gelo, né, mamãe? É imitando gelo. Olha esse imitando gelo, que legal. Quero não. E mostra esse pra eles, não, senão eles vão querer, com certeza. Ele é horrível. Não mostra pras crianças. Não gostei, cara. Se fosse bonito, eu mostro. É horrível. É igual quando você vê aquelas roupas de abadá de super-homem, homem-aranha. Não compre, esconde do filho. Deus é horrível. Muito feio. É horrível isso. Henrique, não. Horrível. Eu também acho horrível. Tu viu aquele ali, ó? Horrível, que eles gostaram. Esse até é legal, né? Deu um pum, Eric? Não. Então foi a moça que tava aqui antes. O peido. Deixou pra mim a maromba. Vamos tomar um veneno, mano? Vamos. Pode estar precisando de um veneno no rabo. Tá na hora do veneno. Prox, deu uma reformulada, tá vendo? Eles tão com vários modelos, ó. Diferentões. Maneiro, né? Assim, eu fico muito em dúvida, assim, se eu usaria ou não usaria. Mas olha como é que tem vários maneiros. Aí quando você bota os bonequinhos, fica mó legal, né? Às vezes, não. Vou experimentar um. Vamos ver a cara do Paulo. Tá solto demais? Não, tá solto... Não, menos que isso. Tem que ser isso ou o maior. O que que quer? Ô, papai, qual é o do lado do Eric? O Eric tá vendo um outro ali em cima. Vê ali pra ele qual que é. Quem diria que um dia vocês iam viver de Crocs? Olha. O Eric gostou desse aqui, não foi? É. Esse, galera. Mamãe, eu vou arrumar. Esse é bonitão, né? Será que eu tô com gosto duvidoso? Pode ser sucesso. Mamãe, mamãe, eu arrumei. Oi? Eu arrumei. Parabéns. Você arrumou? Parabéns, viu? O moço falou que você vai ganhar as quantos centavos de desconto? Um centavo. Um centavo. Tá valendo? Não, né? Chegamos no... Hoje, acho que a metade do pessoal do vídeo queria ver, né? Que provavelmente vão botar na capa que a gente foi no Fabregas. Não. O dilema é esse aqui que é comer tudo. Ele já falou que é sorvete, coca, hambúrguer. Aquele ali não quer nada. Ah, eu quero até batata pizza. É isso aí. Pique, você quer só a coca? Quer só uma coca, Pique. A gente vai comer um Cinnabon. Classic Room. 6,59. Mudamos de ideia. Sai fora, Pumzinho. A gente vai comer sim. Que tem um... É tipo um documentário que fala sobre aquilo. Muito legal, né? Estão ali só a pó da rabiola, o outro ali bocejando, ó. Eu sempre fui aquelas pessoas... Eu sempre fui não, né? Porque é exagero. Eu ficava assim, gente, uma pessoa grande, né? Menino grande, um grande carrinho. Hoje eu entendi. Se você não pegar o carrinho, a criança quer ir embora pra cá. Eu, 13 e 40, os dois, tá? Foi um momento histórico. O que que aconteceu? Eu vou contar no vlog. Henrique começou a passar mal, deu uma golfada, né? Aí a gente, pô, melhor dar um remédio pra enjoo pra ele, né? É, só que o vonau é muito ruim. Não, não. Melhor não. Aí eu falei... Filho, ó, vamos aprender a tomar remédio de adulto? Aí ele, vamos. Eu falei, então, você vai dar um golão de coca e vai engolir tudo junto. Pode ser? Tá bom. Então, ó, pega esse pedacinho de pão. Era treinar. Era o treino. Eu vou pôr o pão na sua boca, você vai pegar a coca e vai dar um golão por cima, tá bom? Ele, tá bom. Aí ele foi, bebeu a coca, aí eu engoli o pão junto ali. Começa, chegando o pão. Não. Aí a gente ferrou. Aí eu falei, ferrou? Não, assim, vamos pro tudo ou nada, né? Eu falei, ó, vou pôr o remédio na sua, ó. Põe a língua pra fora, abre o bocão, põe a língua pra fora e... Aí eu coloquei o remédio lá no fundo. Eu falei, agora bebe o coca por cima. Ele, de primeira, ele. Conseguiu. Aí eu, conseguiu? Ele conseguiu. Caraca, Henrique, você foi muito sagaz. Eu consegui com 10 anos e mesmo assim minha mãe botou o remédio dentro da gelatina e esperou a gelatina endurecer. Vamos pro Cina Bom? Cina Bom, cara, isso aqui me lembra muito, não só aquele documentário, me lembra mais o Better Call Saul, sabe? Aquela série. Aqui é um sorvete. Que sorvete, você ninguém comprava sorvete. A gente não falou que ia comprar sorvete, a gente falou que ia comprar esse negócio aqui, ó. Então, é o tal do Cinnamon Roll que a gente fala. Esse aqui é uma das lojas mais famosas, acho que do mundo, né, de Cinnamon Roll. É tipo uma massa de pão enrolada, tá vendo? Só que no meio vai uma calda de canela, cara, que é a coisa mais gostosa do mundo. Sim, mas é uma... é um molho amanteigado. É muito bom, cara. Chegou a minha vez de comer essa coisa maravilhosa, meu Deus. Tem que dar um mordidão, gente, senão não cabe na boca, ele é bem grandão. É muito gostoso. Gente, que maravilhoso, né? Sério, é muito maravilhoso. Tem uns negócios aqui, eu não entendo a pessoa... Tudo bem, gente, respeito, né? Vai pros Estados Unidos, aí ela marca um restaurante chique. Tem que comer esses negócios, tem que comer esses comidão, esses lanchão daqui, né? Americano, é bom de fazer comida que é porcaria, sabe? Não, é, você entendeu. Comida, junk food, eles são bons disso. Comida chiquezinha, cara... Deixa com a gente, que a gente é melhor nisso. No Brasil tem coisa melhor. O quê? Não foi eu não, foi você? Não fui eu não. Não fui eu também. Foi você, Eric? Eu não. O Eric falou o último, então é o Eric. Tá fazendo piadinha já, né? É, porque eu não ouvi. Se você não quer ter gêmeos, você não passa aqui nessa rua, porque tem dois, mais dois, mais duas gêmeas ali. Aqui, a situação está assim... Vamos lá ver. Perigosa. Perigosa. Ah, nem contei, né? A gente veio para o Disney Springs, que é como se fosse um... Sabe o Shopping Downtown, lá na Barra? Então, só que é da Disney, entendeu? É uma atração gratuita, o estacionamento é gratuito. Não, não, não. E aí, aqui tem lojas, tem eventos, mudou muito nos últimos anos. A primeira vez que a gente veio para agora, tipo, é outro lugar, sabe? O Eric nem parece que estava golfando lá fora, né, o Eric? O Eric passou mal, não aqui no outro shopping, mas já está melhor. E aí, tem lojas. É tipo um shopping aberto, mais ou menos, né, amor? Mas aí também tem eventos, multi-restaurantes. É um lugar bom, assim. Se você ficar muitos dias, às vezes você vai em menos parques do que o que tem. Porque parque está caro, né? Vale a pena dar uma chegada aqui para passear. Está rolando uma briga no barco internacional da criança. Só para você ver que não é só no Brasil. É, o povo come solto no mundo inteiro, né? Aí. Todo lugar tem uma briga na barca. Isso é para provar que criança é criança, não importa onde nasceu. Isso é para provar que férias é sem criança. Mentira! Não, pô, mas não é os nossos, é os... Não, tá bom, porque assim, até todo mundo se estressa quando traz criança para viagem, entendeu? Pô, a gente teve que parar o nosso. Uma criança golfou, agora está assim, olha lá, ó. Nem parece que estava golfando a pouco. E eu não vou ficar cansado mesmo. Não vai ficar cansado não, né? Balã, meninos. Vocês já sabiam que existe uma loja só de M&M's? Duvido vocês encontrarem. Olha para lá. Não. Gente, o Eric é doido. Viu? Vamos lá ver. Tipo, olha esse pijama aqui bonito. Aí o Paulo não pode ver uma provinha esse ônibus. Isso é esse? Eu quero o ônibus. Olha essa jaqueta. Olha que coisa linda. Deve ser caro, olha tudo o que é caro. 54. Porque não é 2 celsius. Não acho não caro não. Mas não vou comprar. Conta quantas cores tem. O Paulo está rindo aqui. Quando a gente é jovem, né? Aqui, olha. Vermelho, amarelo, amendoim. De menta. De blueberry. O da lente é velho. O da lente é velho. Dorflex. Remédio da manhã. Visão de ventre. Cafeína para dar energia. Dorflex das costas. O pior é que eu falei o sério para o Paulo. Eu falei, olha que legal aqui. Para eu botar, olha. Vitamina C. Não sei o que é. O pijama e vamos ver. Eles escolheram. Esses daqui eram depois de um Mickey, olha. Olha. Puxa e solta, tá? Não pode encher o saco, não. Vai. Pronto. Quanto mais pesado, mais caro fica. Só em Mickey e já botou. É, a gente pegou de amêndoas, olha. É uma delícia. Esse aqui eu amo, que é manteiga de amendoim. E aí você pode fazer suas cores. E da manga, franga. Caraca, que bebe. Meninos, vocês gostaram? Vocês estão com 50 dólares cada um que a vovó deu. Já dá para comprar, porque é 39 esse casal. Aqui ela fez um monte de compra com o dinheiro que ele ganhou. Não sei se foi da avó ou do Edu. Não, ele tem para o filme. Matinho. É uma surpresa. Sabia que a gente está procurando um lugar que é um parque de dinossauros secreto que tem aqui? Mãe. Segredo meu e seu. Não conta para o Eric, hein? Parque de dinossauros. Ai, ele ouviu. Eu ouvi. Ah, safado. Vamos procurar esse parque secreto? Sim. Eu não falei. Vocês viram que tem um dinossauro maior? Olha isso. Olha, eu não tava aí. O que foi? Está com medo dele? Está com medo? Gente, eu não te falei que era um dinossauro de verdade? Você sempre quis ver um dinossauro de verdade. Agora você viu, está assustado por isso? Que expectativa. Espera aí. Você está chorando. Gente, eu não vou expectativa. Eu vou levar ele no temático mais legal do mundo. Você não gosta de dinossauro? O sol é lindo. Eu não quero ver. Não, ele não se mexe. Eu quero ver. Tão realista que eu trouxe achando que ele ia ficar muito feliz que o dinossauro está vivo. Ele está gostando, não. É uma caverna de gelo. Aí tem várias partes ali, a do fogo, aqui é do gelo, aqui é a floresta tropical, sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que a gente veio para agradar o Eric, mas o Eric está desesperado aqui. Eric, vem que você está com medo para a gente ir embora. Vamos embora. Não, você estava com medo. Não, não é? Você está gostando? Agora eu percebi. Percebeu o quê? Que é legal. Ah, agora ele percebeu que é legal, né? O Henrique ficou com medo? Não. Não, né? É que Mary achou que eles iam comer as pessoas? O Papai do Céu me ajudou. O Papai do Céu tirou seu medo, foi? Eu peço. Marulhos de meteoro. Mas era um meteoro mesmo. Olha. Foi o Henrique que achou o fogo, né, Henrique? Olha lá. Ali, gente, é outro restaurante, só que ali é temático de floresta, porcão. Está gostando? Não, não. É. Não, a menina deixa ela, você não. Por que eu não quero? Eric, não. Não. Por que não? Não, Eric. Por que não é resposta sim. Por que não? Você não é todo mundo. Aí, meia hora de espera, mais ou menos, a gente conseguiu uma mesa. Que bom que vamos ficar longe dos dinossauros, porque o Eric está muito assustado. Olha que lindo, fingindo que é de gelo. Vamos ao cardápio, a gente conseguiu entrar. Meia hora de espera, mais ou menos. Já foi rápido. É, o restaurante é muito lindo, né, o restaurante é muito lindo, né? O restaurante é muito lindo, né? Ó, a gente está internacionalizando. Olha, gente, a hora dos meteoros. Agora fica tudo escuro. Toda hora tem confusão aqui, criança. Mas é isso aí, gente. Lima de férias é esse mesmo. É, então. Aí o cardápio tem um monte de coisa pra você comprar, na verdade, pra levar, né? É, coqueteleira. Esses brindos aqui, bem bonitos até. Bonito, né, Eric? Ó, o Rick está fazendo a cobrinha certinha lá. Esses bichinhos. Na verdade, a comida que é bom mesmo não mostrou até agora, né? Aí sim vem a comida. Primeiro ele te oferece o presente, depois a comida, notou? Então, não foi esse que a gente vende, a gente veio no Rainforest, né? É, eu lembro que eu fiquei com o Caganeira no dia. Vamos que vamos escolher algo aqui. Você tem um Cherry Coke? Cherry? Cherry Coke? Ah, não é Cherry Coke. Rick like Coke, por favor. É só um Coke. Forrest, Rick like Coke. É. Pedimos esse taco, né? É, eles chamam de nacho. Nacho, nacho. É, tem cheddar, feijão, pico de galo, sour cream. E pros meninos a gente pediu esse Fish and Chips. As batatas daqui geralmente são bons. A batata tá boa. É? Foi mais ou menos, acho que 20 dólares esse, né? Não é barato, é caro. Esse aqui foi uns 30, aquele ali uns 20. É, a gente vai pedir só isso. Porque assim, eu não acho que as outras comidas vão valer muito a pena. A gente veio mais pra curtir o lugar e comer essa comida, sabe? Tipo, comer uma bem besteirinha, né? E aí, é gostoso? Gostosinho. É? É. Geralmente, peixe aqui nos Estados Unidos não tem erro, sabe? Olha que peixe bonito. Peixe ol, critinho, vamos ver. É, gostoso. Trocante, sequinho. O nacho tá bom. Olha aqui, menino. Peixe tá muito gostoso, gente, sério. Tá muito gostoso, né? O peixe. Tá sequinho, aí vem a batatinha frita. Cara, eu acho que peixe aqui nos Estados Unidos, geralmente é muito gostoso. Peixe é uma ótima opção pra servir criança. É melhor até do que o menu Kids, que tinha aqui, ó. Calma, é. Olha aqui o menu Kids, eu não achei tão interessante. É, dez dólares, onze dólares, né? Você é que escolhe um desse, dois desse e, aliás, um mais um desse, mais um desse. Só que, e mais uma sobremesa. Eu sei que sai até mais barato, mas eu não sei se os meninos gostariam. O que você achou da comida? Cara, a comida não é excepcional. Não é entendida. Mas também não é horrível. Entre a comida de temática do Brasil e a temática daqui, qual diferença você faria de um restaurante de lá pro daqui temático? Cara, eu acho que é um estilo parecido, né? Assim, você vai pelo temático e não pela comida. Então você chega aqui, a comida é gostosa, mas não surpreende, entendeu? Porque eu acho... No Brasil, alguns temáticos, a comida é muito ruim, né? É ruim mesmo, não é só fraca. E aqui não é ruim, ela só não é boa. Não é tipo, nossa, que delícia, assim. Ah, gostosinho, entendeu? Acho que essa é a diferença. Pra mim, o diferencial de lá pra cá é que eu acho que mesmo que a comida não seja tão bom quanto a decoração, porque realmente a decoração é excepcional, é muito realista, tanto que eu mostrei pra vocês, né? O medo aqui. Eu acho que o cuidado com os detalhes é muito maior e eu acho que tem um cuidado maior do que no Brasil. Na maioria dos casos, porque no Brasil muitas vezes é o lugar, é só ok, ou uma parede só, ou pouca coisa. E a comida, tem muitos restaurantes temáticos lá que cagam. Tipo assim, cara, se eu quiser botar batata congelada com qualquer ketchup que eu bote. Então eu acho que tem um cuidadinho maior. Mas como a gente falou, assim, eu não acho que a culinária americana seja maravilhosa, entendeu? Eu acho que tava tudo muito gostoso, tava tudo gostoso, ok? Daria uma nota ali, sete e meio, oito. Mas eu acho que compensou porque o lugar realmente é muito, muito, muito bonito mesmo. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que a média geral de restaurante temático aqui, ela sobe por conta dos cuidados especiais de cada coisa. Tipo assim, até o copinho, sabe? Copinho de criança. Então são muitos cuidados que acabam agregando muito mais, por mais que a comida não seja maravilhosa. É um novo. Ah, você também sabe fazer topete? Vamos. Não, tá sem topete. Como é que é o novo jeito? Vem cá. Eu fiz um topete diferente. Ai, que legal. Esse é o meu total, ainda tem 15% aqui. É, ainda tem 15% aqui. E o que você achou do nosso dia, do T-Rex? Cara, foi muito divertido, né? Eu gostei do dia, a gente fez bastante coisa aqui. Cara, você faz tudo de carro, né? Então sai de um lugar, vai pro outro, né? Vai aproveitando. E o nosso dia começou desencontrado, né? Porque uma coisa deu errado. E mesmo assim, a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal que tava nos meus planos, trazer eles no restaurante temático. E é tão realista que vocês viram, né? Que o Eric ficou completamente espantado. Conseguiu a batata que a gente queria desde o início. Tá parecendo o pica-pauro nas cataratas do Niaga. Vamos, tá com a branja molhada. Vem com a gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve. E tem muitas coisas legais vindo por aí. A gente vai ficar por aí. E até a próxima. Até a próxima. No, I don't wanna wait.